Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet... O apito lá dentro, rola a bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Vai lá, ó, ó. Bota a bola na frente, daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. No peito dominou. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Toque de cabeça. Toque de cabeça. E a falta marcada. Juiz apitou, né? Juiz. Juiz apitou. Juiz tem o famoso, o famoso apitação precoce, né? Ah, é? É, porque, pô, pra que que ele apitou? Porque ele viu a falta, vai. Não, ele viu a falta, o outro já, a bola seguiu, tem que, manda a regra, espera. Segura um pouquinho o apito, marca retroativo, a regra faculta isso a ele. Que bonito isso aí. Agora, o cara já chega ali, é a apitação precoce. Tem remédio pra isso, Bruno Rei? Vou até... Eu vou até anotar a sua frase agora, viu, Vitor? Que frase, rapaz. Tem remédio, agora é caro. Ah, rapaz, aqui também é cultura, hein? Agora tem aquele senhor sentado falando... Ah, é mesmo, tem. Que bom. Vai jogar bola lá dentro, vem bola pro tumulto. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3, porque aí vai criar rivalidade na sua família, vai criar... Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora também. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão! Aqui não! Tem espaço pra trabalhar! Corinthians! E o Vitor Sérgio, você já conhece o Sporting Quiz, né, Vitor Sérgio Rodrigues? Claro! Já vai estar o seu palpite, não? Sempre lá palpitando, né? A gente que gosta de esporte tá sempre lá palpitando. Qual o palpite que você colocou até o intervalo dessa partida? Quem é que vai estar na frente? Ou vai estar um empate? Botei empate. Você botou empate? Botei empate. Até o intervalo, Vitor Sérgio? Eu tô contigo, acho que vai estar empate também. Exatamente. Acho que o jogo não vai terminar empatado. Mas como a pergunta do Sporting Quiz é até o intervalo do jogo... Tem esse tipo de pergunta, são perguntas diferentes, né? Pois é. Várias perguntas assim. Até o intervalo eu também acho que vai estar empatado. Já vou dizer pra você como é que você faz pra brincar com a gente. Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Rola, bola! Vamos pros 45 minutos decisivos. Tem espaço pra trabalhar. Vai lá, ó. Ó. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai e revira pra cima dele. E no outro, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Você adota também. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. Aqui não. Olha a tentativa. Pegou o goleiro. Aqui não esqueça, assim. Dominou. E sábado tem boxe internacional na tela do Esporte Interativo. Vitor Sérgio, são cinco disputas de cinturão num só evento. E vai ser lá onde você conhece tão bem, onde você tem a sua casa pra poder receber o seu salário sem pagar imposto. Vai ser lá em Mônaco, Vitor Sérgio. Cinco disputas de cinturão. Eu e o Galvão. Isso. Partindo às três horas da tarde, os lutadores vão entrar no ringue pra mais um grande evento no Esporte Interativo. É boxe internacional no sabadão. Vai lá, ó. Ó. Corta a zaga de qualquer forma. Protege bem a bola. Vem o chute! Mateu! GOOOOOOOL! Também não pode nem crucificar o cara. Mas ele não precisa jogar a bola contra o gol, né? É, ele se atrapalhou. Ele chute a bola pra cima. Não, ele foi aquela coisa que os mais antigos diziam, apontou quando estava virado o nariz. Vai lá, ó. Ó. Que pena! Essa bola não entrou! Não. E os gols estão no nosso site, hein? Você que perdeu os gols, pode acessar o site do Esporte Interativo. Tá tudo lá! Lançamento na frente. Olha aqui, ó. Os torcedores do Flamengo, que não se iludam. A Copa do Brasil e a vaga na decisão da Sul-Americana estão longe de estarem definidas. É claro que o empate com gols na Vila Capanema colocou o Flamengo mais perto da taça. É óbvio também que a... Mas os dois confrontos estão, a meu ver, em aberto. O torcedor do Flamengo sabe. A história recente, ela não mente. Cabanhas e o América do México em 2008. Calma, Mariana. Elvis e o Santo André em 2004. Calma, Mariana. Olha lá, ó. Ó. Tá mostrando que não é só nome, não, né, André? Não, não é só nome, não. É bom goleiro. Levanta os braços o árbitro. Fim de papapu. E o atro vibra. O atro vibra também com o fim do jogo. E aí... O atro vibra também com o fim do jogo. E aí... O atro vibra também com o fim do jogo.